O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas Eu quero o Brasil, responde bem alto! Não tá assim, vai! E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas Com esse tempo que pediu Em alto! E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Cês gostam de esculhambar, né? Acreditar Que a gente vai terminar Assim desse jeito Eu acabo sem terminar, meu amor Ciro CDs Ciro CDs Ciro CDs Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Tô medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Bebê Bebê Eu te lovo, bebê Eu te lovo, bebê Ei Eu te lovo, bebê Eu te lovo, bebê Brasília Ciro CDs Ciro CDs Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se forte E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê Eu te lovo, bebê Bebê Eu te lovo, bebê Bebê Eu te lovo, bebê Bebê Eu te lovo, te lovo, te lovo Eita Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê Eu te lovo, bebê Doí Vai botar um book Te lovo, te lovo, te lovo Ciro CDs Ciro CDs Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ai, eu te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Mas sei por que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma força Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô E quando vejo eu já tô E nu Nunca tô Por seu lado Minhas mãos são seus cachorros Que a gente se desde pela dor Pela dor Pela dor Mas eu sempre volto E quando vejo No teu corpo sua dor Liberador, liberador Mas tempo que a gente não se importa Eu nunca sei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando? No teu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachos E a gente se tente pela dor Pela dor, pela dor Porque senão você apanha na bunda Já que a gente chegou No ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Tá me aflito, pelo amor de Deus Vai devagar com suas evoluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou Ao ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E nem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas evoluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Ai meu Deus do céu Deixa eu te superar primeiro Pra tu beijar de lindo com o outro Deixa eu te superar Cuida Ciro CDs Ciro CDs Ainda sinto o gosto do teu beijo Me avaguei Ciro CDs É esse tipo de bebê Não sai Ciro CDs E bebê Não, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas eu só sei te amar De te amar Toda dia sua Pede pra eu te esquecer De largar da minha vida Porque não tá de jeito nenhum Prechinho Queria esquecer Esse amor felada puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só lembro do teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Bate, bate, maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira, eu minto mais em mim Não sai teu cheiro, impregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas é só se te amar e te amar Covarde é sua, viu, bebê? Pedi pra te esquecer e te largar da minha vida Sabendo que não tá de jeito nenhum Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso Eu só penso no teu beijo, galega Eu só penso no teu beijo, galega Ai, chama, bebê Ó meu profeta, o Gilson Bento Tamo junto Ciro Cedês Ciro Cedês Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha aqui, dependendo do replay Já tô com o mundo já Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar sua promessa Eu tenho juramento, tu desde o que exista uma acertada dessa Te avisei pra não brincar Eu, ainda vou ter se aqui por enquanto Eu, ainda bку, tô tô na perma Eu faço veste Par, tento Outro Até lá Te avisei de Par sanitário Aperman Eu, ainda vou ter Ou B приз Eu sei que isso é uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdendo o replay Se acordou no chá Na hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento desde o que exista Uma sentada dessa Te avisei pra não brincar A loura, a morena e a ruiva Trai todas as três que a gente dá um trato Menino, cuida! Ciro CDs Ciro CDs Hoje tem forró, tem piseiro Toco forró, bota ela pra dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até onde arranhar E chama, chama ela que ela vem Toco forró, bota ela pra dançar Dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem Toco forró, bota ela pra dançar Dançar, dançar Amor, amore minha ruiva Amor, amore minha ruiva Amor, amore minha ruiva Amor é minha loura, amor é minha loura Chame meu velho, chame meu velho Vem, 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 eu sozinho Vem, vem, eu sozinho Vem, vem, eu sozinho Vai beber, cuida, cuida Hoje tem forró, tem piseiro Toco o forró, vai Tentar, tentar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e raparinha até o dia raiar Chama, chama ela que ela vem Toco o forró, bota ela pra dançar Dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem E aí, atenção, atenção Minha galera da minha bola, manda pra Vanelli Amor, amor, ele é ruiva E aí, Kikita, tudo bem com você, minha gata? Amor, amor, ele é ruiva A morenia, 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 a morenia. Alô, aqui do prefeito Gilson Bento Deixa eu mandar um beijo também Pega o Guaravara e vem me ver Ciro CDs Ciro CDs Dá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a Mari e vem se embora E pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Cuidado, Chi Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a Mari e vem se embora E que tu... Pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Cuida de mim Pega o Guaravara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guaravara e vem 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 Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guaravara e vem Pega o Guaravara e vem Alô Chibinha, bacana abraço pra você Diretamente da Messejana Hey, tem que refeitar Ciro CDs Ciro CDs Putas quais eu me aceito em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Eu vou curtir, vou descer Vou embrasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou E não importa o que diga Eu não vou voltar Até escuta a sua vida Eu vou curtir de cá Atenção pra Gil Eu quero você dizendo pra mim Vem cá para essa noite Diz, diz, diz Vem cá para essa noite 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 Chama na Goiás, meu bebê Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Ta noite Legenda Adriana Zanotto Vou deixar como está Sem mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a verdade fez pra nós Mas se não lembrares mais Se não recomeçar Segui o meu destino Mesmo com toda a toque aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas é que viveu a cor, viveu a pauta Tamo junto Para viver amado como antes Só pra vazeando E canta pra mim, brachinho! Amor não se esconde Perfeito em silêncio Tô gostando de ver Não se... Pode, não se pode negar o amor Só entregar o amor É o quê? Sim! É que pode ser Difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm nos emocionam As coisas que eu dizia Que eu chego em moço Eu me lembro Que fazia você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver amado como antes Talvez com medo de querer Sim! Mas não! Não se... Só entregar-se esse planeta Faz o quê? Não se... Esse planeta de flores 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 Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Ao meu amor, volte antes que eu enlouqueça A solidão que você deixou Já foi demais, já me sufocou Mas olha meu amor, eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Ao meu amor, volte antes que eu enlouqueça A solidão que você deixou Já foi demais, já me sufocou O que é a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Olha a faca O que é isso? Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, eu vou por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, volte Termina comigo, volte Você vai tocar, eu vou por um instante Termina comigo, volte Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, volte Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, eu vou por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, volte E aí, bebê Termina comigo, volte Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, volte Ai, ai, ai Ui, ui, ui Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou O que Deus quiser O que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Com a minha mulher Tudo chegou Aliança no bolso Um brinde ao nosso amor Pode ir Tô ligada, viu? Pode ficar comigo Pode ficar comigo pro que deve É É E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O que é que a gente não faz por amor, Brejinho? Eu te amo tanto Coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e se arrega em mim Toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Sofre demais A cada hora que passa Te quero mais Eu já desisti Te luta contra o coração Me diz O que a gente não faz por amor? O que eu não faço por você? Tô loucica e nem razão Se o coração te quer de novo O que a gente não faz por amor? Tudo bom? E mesmo sabendo que é tão pouco sem amor Eu te aceito Por que a gente não faz por amor? Por que a gente não faz por amor? Por que a gente não faz por amor? O que foi? O que foi? O que foi? O que eu não faço por amor? O que eu não faço por amor? O que eu não faço por amor? Tô assim não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Vista o que quiser de mim Vista o que você quiser Se me quiser vai ser assim Não do jeito que você quer Tô assim não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Vista o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Dá livre o meu coração Vai, Dô Atenção, velhinho Levanta a mão direita em cima Aponta o dedinho pra mim Faz comigo, meu senhor Aponta o dedinho Aponta o dedinho E atira, e atira, e atira Porra Pou, 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 pou Você que é a final da fila que é a traga gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Você que é a fila E a traga gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Bebendo arte Pega essas partes Beijando a boca é moda Ser fiel é foda Bebendo arte Pega essas partes Beijando a boca é moda Se a bebida Se a bebida te complica 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 Ninguém te abala Porque é o que terminou Nesse mundo ninguém vai de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vamos dizer que eu acabei de começar o meu show agora Beleza? Vem! Que a licença tem declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Comecei agora! E camisa tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia Como um dia sem sal Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço só um segundo Caso não atrapalho o meu mundo Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Vou voltar a viver, pois sem você Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebra sempre ou é só um momento É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama E me tratas como simples E me tratas como simples, faz a tempo E eu te nem esperar por você Eu tenho um bocado Será que ele vem? Ou então vem me ligar Meu prefeito Fico desesperada Deixa eu ver se o prefeito aguenta E o tempo que parece não passar Só um pouquinho Só um pouquinho Vamos Que me tratas como simples, faz a tempo O lume dele Que me tratas como simples, faz a tempo Eu te amo mais assim Tá naquele jeito Fico desesperada E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer Que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Ei Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos Que me ligo Pro seu amigo Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo Conto do que fazes Que acredito Te perdão Sempre volto E que não mereço Que me afastei de todos Amor na voz Estamos juntos Amor na voz Estamos juntos É nóis, bebê E que prossega A minha loucura E para sempre Está contigo Alô, brejinho Alô, brejinho Se você não for minha Eu não viverei mais Quero ser seu namorado Mas estou sempre ao seu lado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Se também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Que até que quita Do que que tão Tão Não é amor O que você sente É sobre ser só Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração E já sou assim toda manhã E ainda não dormi nada Tá pensando essa beleza E eu vou convocar Sonho é meu castigo O sabor é meu abrigo Se você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Mas estou sempre ao seu lado Dizem que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Que até minha louro Eu vou ganhar Daquele jeitinho Vai! Não Não é amor O que você sente É sobre ser só Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Certo dia O vento que você sente Meu coração Parece mágica Parece mágica Essa paixão me aquece Todas estações Não sei o que fazer Não sei o que fazer Parece mágica A lua e o mar O sol do amanhecer O sol do amanhecer Nada conseguirá mudar A nossa vida A nossa vida já Foram traçadas Pra sempre eu serei Pra sempre eu serei Pra sempre eu serei Tudo era pra valer Tudo era pra valer Esqueci do mundo Eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas E só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem Me pede a você Escute agora O que eu vou Já logo tô Se você quer ou não Só quero lembrar Que hoje e amanhã Pode chorar Vai chorar Vai saber Por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão Vai ligar Vem você Eu me pedir perdão Vai doer Vai chorar Vai saber Por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão Vai ligar Vem você Eu me pedir perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Você é bom demais Jor, quer isso? Eu quero aquela assim Tingo, 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 tingo Vai! Joga a mão em cima E faz o que eu tava nele Vai, safadão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça De um lado diz que quer Que busca é essa? Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça De um lado diz que quer Ficar com você E o outro desesqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Se comporre as palavras Se é paragão A minha mente Eu pego Pra o céu Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa sem pão Tentando tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem pão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Se é amor, não sei, é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, acho que estou amado pela primeira vez Seu olhar tão vago, mas o meu porque sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas embaladas, tudo isso eu deixei, pra sair de casa que você não vai ser Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Meu filho, eu tô dizendo que eu não sei Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito copo com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Metade a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto e se manda o céu Eu não gosto que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou morar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e uma galera, esqueci não Quem gostar de comer água tá em praça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em praça me esperar Eu tô perdendo uma covarde e uma manina Chega junto pra sentir o seu perfume Minha cidade é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros nesse mundo Minha cidade é a força da natureza Eu tenho a senha, certeza Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em praça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em praça me esperar Como você roubou O seu amor Vem o anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia O teu abraço vem Me faz delirar Com seu jeito de amar Tem mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Teu desejo tem Mel, mel, mel Amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O teu olhar descer Deixa meu corpo em chão Eu vou às alturas Quando você me ama É doce prazer Só você tem o tom De me seduzir E me fazer mulher Tem mel, mel Mel, mel O teu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Vamos falar de amor, meu filho Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós desbrigamos amor Mas juro que tudo que falo é da boca pra fora A raiva do momento E a verdade é a verdade é a luz do meu viver E a verdade é que eu não vivo Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Me corre, então tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, meu amado Se você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi o trono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre ser Deus meu amado Amor Amor Deixa eu mandar um beijão pra ele Ozzy O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Deixa o seu rosto, seu corpo e seu olhar E quando estou em seus braços, seu calor Me aquece e me envolve o teu amor Me faz ser um mundo diferente ao meu redor Eu preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado E só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Atenção, atenção pra agir Vem comigo e diz o quê? Não, não encontrei O quê? Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais, 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 jamais Vem descendo, vem trabalhando que eu tô no meu Pernambuco Tem que respeitar, menino Sou vaqueiro na destino, puxa a fé e meu destino Sou o rei da vaquejada, puxo o bote a esse menino O guete, garrote, gordo, derrubei pelo caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro, calor da vaquejada, viva o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, calor da vaquejada, viva o povo brasileiro Alô, meu prefeito Gil, sou o vento E a maior alegria é festa de apartação Valeu, boi, baqueiro, calor da vaquejada, viva o povo brasileiro Bloquinho da marca, é isso Bota essa guitarra pra falar O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagar as vacas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a sua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti E diz que eu acordo Batiga na cabeça E eu não quero seguir assim Estou com ela e pensando em ti Que contos, que loucos Somos nós dois Sendo com o outro e nos amando Que contos, que loucos E nos amando Que contos, que loucos Somos nós dois Sendo com o outro e nos amando Que contos, que loucos Somos nós dois Sendo com o outro e nos amando Boricedez O cara das bandas O cara das bandas Que contos, que loucos Que contos, que loucos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto